I can't believe, like you're not here, and it's hard to sell me Leave me straight, I can't believe, like you're not here, and it's hard to sell me I'm gonna be shit, man, man Eu fiquei com ela uma vez, ela disse que era minha mira Para de caô e deixa de mentira Para de caô e deixa de mentira Você é fega não, pra caô e trofa dos cria Eu fiquei com ela uma vez, ela disse que era minha mira Para de caô e deixa de mentira Para de caô e deixa de mentira Você é fega não, pra caô e trofa dos cria Não se afega não, pra caô e trofa dos cria Não se afega não, pra caô e trofa dos cria Não se afega não, pra caô e trofa dos cria O que é isso aí?